Temos na linha o vice-almirante Fonseca Júnior, que é comandante do 5º Distrito Naval, para nos explicar exatamente qual é a disponibilidade, o que traz nesse serviço que soma, no serviço que já está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, almirante, esse navio de guerra que é o maior da América Latina e que está vindo para cá. Quando ele chega? Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade de estar me dirigindo à nossa população aqui do Rio Grande do Sul. Nosso navio, que é um maior navio da América Latina, já se encontra em deslocamento aqui para o Rio Grande do Sul. Previsão de atracação no porto de Rio Grande no sábado. Ele vem trazendo um suporte de mantimentos, embarcações, viaturas, máquinas produtoras de água potável com capacidade de produção de 20 mil litros hora. Vem com tropas de fuzileiros navais para ajudar na reconstrução da cidade, no socorro às vítimas que estão com problemas aí nas enchentes. Esse navio, ele tem uma capacidade de mantimentos bastante grande, combustível. Então, ele vai servir como um polo de abastecimento para todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. E nós utilizaremos os nossos navios menores, que já se encontram aqui na região, que fazem parte da frota do comando do 5º distrito, para que esse material possa ser retirado desse navio maior e trazido aqui para a região da Grande Porto Alegre, a região de Pelotas e até mesmo para abastecer a região de Rio Grande, caso a situação se complique agora com a previsão meteorológica de que, a partir de amanhã, Rio Grande e Pelotas sofrerão bastante com as chuvas. Então, é uma capacidade de logística muito grande e que vai dar uma flexibilidade bastante importante para todos nós que estamos trabalhando aqui nessa parte do abastecimento e da leva de suprimentos. O senhor está aqui no Rio Grande do Sul agora? Estou no Rio Grande do Sul. Estou em Porto Alegre, junto ao Comando Conjunto, trabalhando aqui diariamente nas coordenações de todos os eventos, onde a gente tem empregado equipamentos e tropas do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil, em cooperação com todos os órgãos da Defesa Civil e de Segurança Pública do Estado também. Um trabalho coordenado que está sendo feito diariamente e que a gente tenta dar o nosso melhor. Eu queria até passar uma mensagem para a nossa população de que a Marinha do Brasil, através do Comando Conjunto, as nossas Forças Armadas, nós não descansaremos até que toda a população, todo habitante da cidade esteja em uma condição melhor de vida e que seja socorrido. Então, os esforços serão empregados até o último limite nosso. E nós estamos bastante comprometidos aqui com essa tarefa. A gente vem numa situação que se agrava desde o início da semana passada. Não posso deixar de lhe perguntar por que só agora esse navio está sendo enviado para cá? Não, a decisão de trazer esse navio para cá, ela já é uma decisão... Na verdade, as ações começaram no dia 30, logo em seguida nós tomamos a decisão de trazer o navio para cá. Houve uma necessidade de preparação. A divulgação é que foi feita agora, mas a decisão de trazer foi tomada logo no início do mês. A situação evoluiu quando as coisas começaram a piorar, mas o navio precisa de um tempo. A gente precisa abastecer o navio, a gente precisa preparar o navio, a gente precisa colocar tudo que a gente tem dentro do navio para depois o navio poder vir para cá. A decisão já foi tomada lá atrás, logo no início do mês. Mas a divulgação foi feita próximo do dia em que o navio saiu em direção a Rio Grande. Entendeu? Sim, comandante, ele chega... Eu gostaria que o senhor pudesse repetir qual é a previsão de chegada dele em Rio Grande e se a partir disso o trabalho se concentra em Rio Grande, à medida em que, com todos os alertas que foram feitos aqui, se tem uma perspectiva, se tem uma perspectiva, tomara que ela se confirme, de que a situação no sul do estado, pelas ações preventivas, elas consigam estar numa situação de menor gravidade em relação à região aqui de Porto Alegre. Ele permanece lá? O navio vai permanecer em Rio Grande porque ele não consegue entrar, aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Navios menores estão já aqui, inclusive nós estamos com dois navios que chegaram de Rio Grande, já estão aqui na Grande Porto Alegre, no Guaíba, aqui na Baía do Guaíba, e para fazer o transbordo material que foi trazido, água, mantimentos. Então a gente já está trabalhando com essa transferência de material para ajudar a população. A questão de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, nós estamos trabalhando para atender a todas essas demandas ao mesmo tempo. Na verdade, o navio de grande porte vai servir como um grande centro de abastecimento e nós vamos retirar todo esse material que foi embarcado ao longo desses dias anteriores através de helicópteros ou através de navios de pequeno porte que consigam chegar aqui a Porto Alegre e aí trazer para poder atender. As demandas são inúmeras, é o Dourado, é o Guaíba, a Grande Porto Alegre, nós temos lá na Ilha dos Marinheiros, próximo a Pelotas, em Torotoma, temos a perspectiva de que a situação piore em Rio Grande e em Pelotas, na própria cidade. Então a gente está trabalhando para atender todas as regiões, canoas e lajado. A situação agora aparentemente está melhorando, o nível da água baixou bastante. Então agora começa uma nova fase, uma fase de reconstrução da cidade, de ajuda à população, porque são várias fases. É a fase do socorro às vítimas, que estão nas enchentes. Em outros locais, a fase da reconstrução da cidade, onde a água já baixou. É a fase futura de possíveis enchentes na região mais ao sul do estado, onde a previsão meteorológica é ruim, agora para o dia de hoje, o dia de amanhã. Então são várias etapas onde a gente tem que trabalhar estruturas diferentes. Os nossos batalhões de engenharia para construção de pontes, construção de estradas, tem que ser colocados em diferentes pontos. E é quase humanamente impossível a gente conseguir estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então a gente recebe aqui as demandas e tenta abaixar. O apoio da população está sendo muito importante. Essa é uma dúvida. Um navio desse não vem sozinho e o senhor também não está sozinho aqui. Quantas pessoas da Marinha, quantas pessoas que o senhor pode nos trazer como balanço de trabalhando aqui e equipamentos, além desse grande navio, que é claro que chama mais atenção agora? Então a Marinha, com todo o pessoal aqui, eu, por exemplo, no comando do Quinto Distrito Naval, eu tenho em torno, aqui na região do Rio Grande do Sul, eu tenho em torno de 2 mil militares. Estão todos eles empenhados nessa tarefa. Além disso, estão vindo vários navios, não só esse navio de grande porte, que é o maior navio da América Latina. Tem vindo uma fragata acompanhando esse navio. Tem vindo o navio Amazonas, o navio Mearim, outros navios que totalizam em torno de 1.200 homens em suas tripulações. Então é um número bastante grande de pessoas envolvidas nessas tarefas, trabalhando diuturnamente, todos os dias da semana, nos fins de semana, inclusive. Então é ininterrupto o trabalho nosso. E vem gente de outros estados também? Me desculpe se o senhor já passou isso, mas pessoas do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente sabe que tem um grande efetivo. Então, esses navios estão trazendo pessoas do Rio de Janeiro. Nós temos embarcações que vieram de outros estados com tripulações para poder fazer esse atendimento de resgate. A mobilização está sendo muito grande para atender aqui a população. O Exército está chamando bastante gente. Tem mais de 3 mil homens aqui trabalhando em apoio à população. Esse apoio que a gente tem tido e que está sendo bastante visto através da mídia, da população ajudando com seus próprios meios, é muito importante também, porque os pontos são vários. E a gente tenta focar nos pontos que a gente tem conhecimento, mas todas as horas aparecem pontos novos. E aí a gente não consegue atender, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes, com algum retardo, a gente acaba conseguindo chegar depois que a informação nos chega. O senhor falou 1.300 homens aqui, 2.000 ali. O senhor tem esse total aí de quantas pessoas estão aqui no Rio Grande do Sul agora? Tem gente trabalhando em Rio Grande, tem gente trabalhando aqui, porque você tem que considerar não só o pessoal que está lá dentro d'água, nas embarcações. Existe toda uma estrutura que está sendo trabalhada para isso poder funcionar. Então, nós temos uma Força Naval Componente, que é um grupo que controla o emprego de todos os meios que estão sendo empregados na parte aquática. Esse grupo está em Rio Grande e se reúne e recebe as informações, em coordenação com o nosso grupo do Comando Conjunto, aqui em Porto Alegre. Então, é uma interação gigantesca, uma coordenação grande de comando e controle, porque as demandas são enormes, as regiões são enormes. Você tem Lajeado, você tem Eldorado, você tem Guaíba, você tem Porto Alegre, você tem Pelotas, você tem Rio Grande, Ilha dos Marinheiros. Então, é uma coordenação grande isso. São várias aeronaves. Agora mesmo nós mandamos duas aeronaves de grande porte para Pelotas para atender futuras questões que possam acontecer lá com essas chuvas que estão previstas. Nós estamos até atendendo lá o resgate de algumas pessoas na Ilha dos Marinheiros e em Torotama. Então, são muitas demandas. Comandante, para a gente ter uma noção também da proporção desse trabalho e da dimensão que a gente tem aqui mais próximo do que acontece no Estado, em que outros momentos o senhor precisou utilizar dessa estrutura, desse navio de guerra, da estrutura de pessoas como essa? E eu tenho uma curiosidade, como é que é feita essa produção de água dentro de toda essa estrutura de ambulatórios, de comida, mas de água dentro da embarcação? Então, os navios têm grupos estilatórios que fazem produção de água. Existem tanques de aguada que permitem que você tenha esse suprimento durante vários dias, durante 30, 40, 60 dias de mar. Então, existe toda uma... A tancagem dos navios é bastante grande e permite que isso aí seja feito. Além disso, esses grupos destilatórios trabalham produzindo água para uso normal. Todos os navios têm esses grupos destilatórios para poder ficar no mar um período maior de tempo. Além disso, o navio está trazendo grupos destilatórios de água que são portáteis para você retirar do navio e levar para as localidades. Esses são com capacidade de produção de 20 mil litros hora. Então, a gente está ainda... Assim que chegar, ele vai ser colocado nos locais de maior necessidade para que essa água possa ser produzida e possa ser distribuída para a população. É importante também ressaltar que essa ajuda da população que está acontecendo, ela é muito importante e não é demeritória para as forças do governo, do Estado, que estão trabalhando. Ela é uma força... É uma ajuda cooperativa. Ela faz parte disso. Então, é muito importante que a gente também tenha a ajuda de quem puder fazer aquele primeiro combate, que nos avise e a gente, em coordenação, todo mundo se ajudando, a gente consegue atender da melhor maneira possível toda essa população carente.